Você sabe a importância de se eleger um deputado local? É que os parlamentares podem trazer verbas para os municípios por meio das chamadas emendas parlamentares. Mais desenvolvimento e dinheiro circulando na economia regional. São José do Rio Preto, cidade com mais de 450 mil habitantes e dois deputados estaduais. Ao longo dos anos, o município, localizado no noroeste paulista, se despontou economicamente e se tornou uma das principais cidades da nossa região. Situação bem diferente de Arassatuba, também no noroeste do estado, e Presidente Prudente, na região oeste. Ambos municípios não possuem nenhum deputado eleito. Quem sai perdendo é a população. Nós estamos a 130 quilômetros da divisa do Mato Grosso. Aproximadamente 200 quilômetros da divisa do estado de Minas Gerais. A 200 quilômetros do estado do Paraná. Então nós estamos bem centralizados e temos aí a questão de infraestrutura. Nós temos rodovia duplicada, nós temos ferrovia, nós temos hidrovia e temos aeroporto internacional. Mas a gente percebe que a nossa cidade não tem desenvolvimento. É muito lento, entendeu? E no comparativo às demais regiões próximas de nós. Falta a questão política, né? Do político trazer esse desenvolvimento regional para a nossa cidade. Mas nas ruas a população ainda tem dificuldade para entender a importância de eleger um deputado local para que o repasse de verbas no município seja maior. E às vezes nem sabe o que isso significa. A senhora sabe como funciona a captação de verbas? Não. A senhora sabe da importância de se eleger um deputado local? Não, também. A gente pensa uma coisa e outra coisa e não sei nem explicar a situação de deputado, de presidente, senador, não sei nada deles. No Brasil, quem elabora o orçamento é o Poder Executivo, que depois repassa as verbas aos deputados por meio das chamadas emendas. E é aí que o município do parlamentar pode se beneficiar ainda mais com esse dinheiro. Cada deputado tem uma cota já pré-determinada de verbas que ele pode distribuir a seu contento. É lógico que ele pode mandar isso para qualquer cidade do Estado. Mas eu duvido que um deputado que seja eleito com maioria dentro da sua cidade ou da sua região vá mandar verba para outras cidades de outras regiões. São José do Rio Preto é uma cidade que no decorrer dos últimos anos tivemos aí vários candidatos eleitos pela cidade. inclusive nós temos um senador que é de São José do Rio Preto veja quantos benefícios, quantas facilidades existem para a cidade e para a região em virtude disso. E Aracatuba sofre por não ter essa representatividade.